Edu, Karim, 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 gente, olha aqui, o Hidra tá aqui brincando com o Pedrinho, ele, gente, é meu cunhado, ele é o irmão mais novo do meu marido, e eu acho que ele parece demais com o Pedrinho, peraí, levanta o rosto, fica assim de ladinho, olha pra lá, olha pra lá, olha pra quem ele parece, não parece? Eu acho que ele parece. Você parece o Hidra? Chama o Hidra, fala Hidra, 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 Hidra. Não sei não. Tá escravo? O que aconteceu? Noite. O que? Lunch. Olha essa turma, gente. Olha o quanto de criança que tem aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Com o Joãozinho. E o sogro tá aqui. Minha sogra tá estudando pra prova. Já estou aqui, galera, com a minha mala finalizada. Eu tô levando um ferro. Na verdade, gente, eu não sei de quem que é esse ferro. Eu tenho um que é amarelo. Só que eu não tô achando ele aqui. E alguém esqueceu esse ferro aqui em casa. Então, se alguém souber de quem é esse ferro, se for seu, da minha família, e ver esse ferro, falo assim, é meu esse ferro. Mas, enfim, eu tô pegando emprestado o ferro da pessoa que deixou isso aqui em casa. Eu não sei nem quem esqueceu aqui em casa. Como é que eu não tô achando o meu? Acho que o meu... Ah, acho que o meu tênis não vai dar roupa. Acho que eu vou trocar. Acho que eu vou pegar o meu. Que vai que estraga, né? Mas, de qualquer forma, quem lembrar de quem for esse ferro, me avisa aqui. Enfim, gente, as coisas estão aqui, ó, já. Ó, vou só agora finalizar com as roupas em cima do Wilco, né? Cueca, pegar a porta dele. Aqui tá o blazer que ele vai usar. Aqui tá o cabelo. Tem minha bolsa. E aqui tem sapatos meu e mais um cronograma. Aí o Wilco agora vai só pegar o sapato dele. Bom dia, minhas crianças lindas. Bom dia, gente. Ó, acabamos de tomar um cafezão daqueles. Ó quem vai pra nós, ó. A Ju, a Dai. Oi. Oi, gente. Partiu, gente, São Paulo. Tá animadas? Bora. Muito animada, ansiosa. Ó, é a primeira viagem dela sem as crianças. Primeira viagem, gente. Imagina como é que tá o coração de mãe delas. E aí, amor? Animado? Opa, demais. Demais? Sabe o que eu tava falando? Eu fiz, ó, eu fiz unha, eu fiz sobrancelha, eu fiz cílios. Sabe o que eu fiz pra preparar pra viagem? Mandou o carro lavar. Não vai. Homens, é assim. Parelha de charrão, né? Não é, mas eu acho engraçado. Minhas se preocupou tudo e vamos só pro carro, tá bom. O que eu tenho de mim, pô? Aqui. Toda, ela é super orgulho, ó. É super orgulho. Você é burogreira, não? Não, você é burogreira da boca. Chegamos aqui, gente, no hotel. O Weaver tá aqui, meu criado. Olha isso, gente. Vou fazer um mini tour pra vocês aqui. Olha, ele é gigante. Tem uma sacadinha aqui. Nossa, que abriu. É bem legal aqui. Só no outro. Bora, você quer de pedra? Vamos lá. Vai ali na rama, ver como deixar ela. Bom, como é que fecha? É só tirar o cartão? É só fechar? É. Dá pra ir ali, ajudar as meninas a pegar as malas dentro. E, ó, já me ligou as malas dentro. E lá vem a mão. Então também tá aí, ó. Porque eles estão em outro andar, né? Então, no andar de cima. Olha quem encontramos aqui. Agora vai ficar no mesmo... Não, vai ficar no mesmo hotel. Todo mundo junto aqui, ó. Falta só agora a Fernandinha chegar, gente. A Fernandinha vai chegar só de noite. Olha a dança. Olha a dança. Vamos almoçar agora. Bora lá, gente? Vamos comer. Gente, pelo aí, ó. Ó. A gente vai ficar aqui no hotel. Ai, descansando. Tá pra aqui ou pra lá? Descansando. Mentira, gente. Vou ficar aqui descansando. Enquanto nós vamos lá no shopping pegar já nossos ingressos. Porque amanhã a fila é grande. E aí já vai adiantar esse processo de eu pegar aqui os ingressos, né? Pega aqui pra mim a bolsa. Olha só, a turma que tá por aqui. A gente chegou juntos sem combinar, né? A gente vai se combinar no hotel. É, meu Deus. Tudo bem? Olha, que chique. Gente, nós veio aqui no teatro, né? No shopping, onde vai ser o evento também. Só pra pegar os ingressos. A gente ia adiantar bastante coisa. E a Nara tá aqui, né? Nem combinou. A Nara tá aqui. Nem combinou de se encontrar aqui. Tá botando certo. Se tivesse marcado, não tinha que dar errado. Mas já abriu o elevador. A Nara tava lá. Já estamos aqui no hotel, gente. Graças a Deus. A gente teve que ir lá no shopping pegar esses ingressos, né? Porque amanhã, gente, peça um evento pra 2 mil pessoas. Então vocês imaginam o tanto de gente que não vai ter naquele Brasil influencer, né? E aí, o que que acontece, gente? Agora eu vou tomar um banho. E aí eu já vou lavar meu cabelo hoje. Porque amanhã, bem cedinho, a gente vai acordar. Então o cabelo já tem que estar bem limpinho. Então eu vou passar aqui meu Protect Pool. Ó, pra poder lavar meu cabelo. E já lavar. Hoje mesmo. Que aí eu já lavo, já seco, já fica pronto. Que aí amanhã eu posso acordar um pouquinho mais tarde, né? Que se não eu vou ter que acordar bem mais cedo pra eu conseguir lavar meu cabelo. Enfim, acho que vocês entendiam, né? Aí eu tô passando o Protect Pool, gente. Isso daqui é um produto pra poder proteger o cabelo contra nossas contragressões do shampoo. Pra quem não sabe, o shampoo agride o nosso cabelo. Eu tô tão cansada, gente. Tô tão... Tanto sono. Que eu tô... Eu tenho que secar meu cabelo ainda. E não tô com coragem pra fazer isso. Gente... Gente... Assim... Esses momentos pra mim é, assim, raro eu sentar assim e ficar de boa. É raro. Porque... Sempre tem uma criança em volta comigo. Sempre tem alguém, alguma criança te chamando, né? Então... Acaba que isso é muito raro pra mim. Eu sentar e ficar assim. Mas eu tô aqui. Tô... Tô me deu banho. Lavei meu cabelinho. Que é amanhã. Não quero acordar cedo pra poder lavar esse cabelo, né? Mas é isso, galera. É... Tô ansiosa pro evento de amanhã. Terão dois dias intensos. Então, tô muito ansiosa. E principalmente um beijo junto comigo, né, gente? Que assim... Meu Deus do céu.